Jonas não quis ouvir E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E na barriga da baleia Jonas foi parar Naquele morrisão, salmão e sopão Três dias e três meses ela enjoou Deus disse, deixa ele ir na praia pra falar do meu amor Deus mandou Mas Jonas não quis ir Não quis ir, não quis ir Deus falou Jonas não quis ouvir E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi filmar, se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o barco balançou E o barco balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou